A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E se eu não sorrir, se tudo desabar, eu não vou desistir, pois o meu Deus é o Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 Ouço a voz do monte, o meu Deus me chama. Ouço a voz do monte, o meu Deus me chama.